Vem, morena, ouvir comigo essa cantina Saí por essa vida aventureira Tenta atuar meu trago e a viola Travei você mais feliz Escuta o trem, vela, alegra, canta Na regra da chegada pra descansar O coração sereno na doada Vem querer Tanta saudade eu já senti Porém jamais foi coisa tão bonita Na vida nunca dou Me arrependei Morena, ouvir comigo essa cantina Saí por essa vida aventureira Eu tatuar meu trago e a viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem, vela, alegra, canta Na regra da chegada pra descansar Com o coração sereno na doada Pequeiro 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 Lorena, 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 vim pra essa energia, saí por essa vida febureira, o cantá-lo aterrado na viola, pra ver você, mas Deus, escuta o trem de ferro, alegre a coletar, a reta da chegada, pra descansar no coração sem tatuada. Obrigado.